Fala meus patrões, hoje vou ensinar vocês a como fazer esse banner para canal do YouTube. Primeiramente, baixe todos os materiais que estarão na descrição, mas baixe em ordem numérica, para não ter erro na hora de colocar no app que também está nesta pasta de materiais. Baixe a base do banner e também o app chamado PSTOLT, após baixar tudo, entre na pasta Games e baixe pelo menos 7 imagens de jogos que você quer no seu banner. Chegando no aplicativo, vá nas configurações e deixe do mesmo jeito que está o meu. Após isso, importe a base do banner. Agora importe a logo do seu canal. E caso não tenha uma, no comentário fixado vai ter um tutorial ensinando você a fazer. Após importar a logo, comece a importar aquelas formas vermelhas. Agora importe a imagem que você quer dentro dessa forma vermelha, e faça o processo de extrair, como vou mostrar no vídeo. Após importar a imagem, clique na camada da forma vermelha. Vá no ícone acima. Selecionar pixels. Selecionar pixels. Agora vá na camada da foto. Vá novamente no quadrado ali em cima. Clique em extrair. Pronto, agora pinte a forma com a cor que quiser, repita agora esse processo com as outras imagens. Mas duas. Eu vou borrar a imagem com as outras imagens. Se inscreva no canal 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 Deixe o modo de mesclagem em sobreposição linear E modifique a cor Caso a cor fique muito apagada Você pode duplicar a camada Se inscreva no canal Agora é só concluir no canal Agora é só concluir e salvar o arquivo Agora se quiser você pode ir na Play Store e baixar esse aplicativo para melhorar a imagem do banner Importante a foto do banner E comece a editar mexendo nas opções Caso o seu banner Caso o seu banner fique muito claro ou muito escuro após você mexer na opção de claridade É só você 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 ir em exposição e diminuir o mesmo serve caso o seu banner tenha ficado muito escuro E aí 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 Bom meus patrões Esse foi o vídeo Caso não tenha entendido alguma parte É só voltar e ver por onde eu vou apertando através do mostrar toques Que é um recurso que eu deixo ativado onde mostra uma esfera transparente Que eu vou clicando e ela vai aparecendo Os links estarão todos na descrição e sem nenhum encurtador de links Pode baixar sossegado Dá uma averiguada também na playlist de tutoriais Onde tem vários vídeos ensinando a fazer várias artes Não esquece de deixar o gostei no vídeo Quem deixar o like vai atrair boa sorte Quem não deixar vai atrair azar kkk Tamo juntos meus patrões Em você Quer atrair mais seguidores inscritos? Então invista na qualidade visual da sua rede social ou canal do YouTube Chame mais atenção e se destaque com artes chamativas e profissionais Adquira já seu banner Thumbnail Motion Ou outros serviços personalizados que temos para você Faça o seu orçamento e junte-se a centenas de clientes satisfeitos Entre em contato Estamos esperando por você